Neste local, no potreiro da propriedade, cerca de 20 horas depois, ainda há sinais de sangue e de luta. A vaca de leite da família do Sr. Alcides Parzianello foi morta de forma estranha e apresenta sinais em diversas partes do corpo de unhas afiadas e teve apenas uma parte da cabeça comida. Desde o ponto onde há sangue e sinais de luta até onde o corpo da vaca está, são cerca de 50 metros. Ela foi arrastada nesta ribanceira até este local. Mas ainda fica a pergunta, que animal ou que animais teriam atacado a vaca aqui na propriedade do Sr. Alcides Parzianello? A pergunta fica também para o agricultor. Ele conta como deu falta do animal. Na hora da ordenha, faltou essa vaca que ela sempre estava lá. Ela sempre era a primeira que chegava. Daí fomos ordenhados e vimos o que faltou. Vamos ver se ela tinha criado, o que era para criar. Daí quando eu cheguei aí eu vi uns cachorros coando aqui embaixo também. Daí eu vim descendo e já vi um animal aqui embaixo. Estava morto aqui nesse mesmo lugar. Daí quando eu percebi perto da estrada, vendo ali, o sangue e o rastro para baixo sendo um bicho arrastado. Para ele, um grande prejuízo. É valioso. Era uma vaca boa, média de 35 litros. É prejuízo. Hoje, se for comprar uma vaca com manovilha, uma potência é 10 conto hoje. Em linha reta, a propriedade do Sr. Alcides fica a 5 quilômetros de outra fazenda na linha Santa Cruz, onde em fevereiro do ano passado, 5 ovelhas foram mortas numa mesma noite. Naquela oportunidade, conversamos com o biólogo Mauro Brito, do IAT, Instituto Água e Terra, que confirmou que as ovelhas haviam sido mortas por onças. Acontece que o animal, quando ele ataca um indivíduo e ele vê outro, ele é estimulado a atacar o outro também. Mas, nesse caso, eu diria até que pode ser um ensinamento mesmo, que os filhotes estão sendo orientados como predar.